Trabalho Gente, olhar nossa vida de frente Sembe suor, sembe gente O canto do Semba O canto do Semba ele é nobre O canto do Semba ele é rico O canto do Semba ele é pobre O canto do Semba ele é rico O canto do Semba ele é pobre O Semba no morro, o Semba no morro é fogueira O Semba que traz liberdade O Semba da nossa bandeira O Semba que traz liberdade O Semba da nossa bandeira O Semba ele é pobre O Semba ele é pobre Na escola da vida ele cresce De tanto apanhar se habitua Na escola da vida ele cresce De tanto apanhar se habitua A voz do Semba O Semba ele é pobre O Semba ele é pobre